Música Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O Senhor Deus, meu Deus, A Mãe 4 Amém. hoje eu te perdi, pois você vai se negar e não te perdi. Eu te perdi e se perdi e não, mais eu te perdi, porque eu te perdi e não te perdi. Não por que tivesse eu te perdi e não, só para quando você ganhar a dor. Eu te perdi, eu às pessoas que você te perdi, porque você fala, e não sei a minha mãe que ele não vai bater em dia de ouro e a de ouro e a a minha mãe chefeu a born ela é tocha de oui for bom eu acho que não é ori laralha que ele tá em quando eu morro no pan ni a ficou toche a deu foi E aí, quando eu? É o Senhor Que nós vamos dizer nele? Que pessoal? Não podemos dizer que o Senhor Me levo joan pra mim, me levo ganita, ade ou nan lanche pra liye, ta ade ou uan vambé wako, ta a vambé mo mojema kile lero bube ou le chè, le silo juro ni tonou, ade ou jem koso, acoso hoy jem, ho joro toudia oulbouni ki mi, su libe awan kan wako si jem bese Amém. 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 Eu não sei se você... Eu vou dizer... Eu posso dizer... Eu não sei se que a gente já está dizendo... Ele tem que iria a生imento para azar... Eu devo dizer... Eu não sei se você é... Eu não sei se você... Eu não sei se você... Os jovens conversam com a equipe de feregrino, o que é que você quer dizer? A quem está me quer dizer? O senhor não vai falar, não vai falar com o outro homem que a gente quer dizer. Agora, o senhor diz o que ele quer dizer? Porque o senhor morrer de um homem, o senhor morrer de um homem, mas o senhor morrer de um homem, mas o senhor morrer de um homem. O senhor diz o senhor morrer, o jégeu, dukou jégeu, como açã lã? Sávã an, a cháde ao fúó, távã se mômi pe ale, chícá de ao yí, uan môy an si, uan en an an si, uan en fó lã gbá môy an, lag bêja, enzo vã lã, uan meni mô, cháde ao fúó, amã pá e pá e, pá e do xéli. Sávã ali, a jéni môni, pa kólo, bo kwe, nã lo e, ni,ò, lã, o ba a o papal lawa a o yang lawa nipa no a o rotu o tiso 1 fesele moonete a beba no 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 ebitê ba visipe nao neshi padaba lába já goto moni chefe a barra milka eminor lelo bem de chicago ini amor Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? o o doce e não me o se promessa e confirmou o que eu não sei o que eu vou fazer o chefe efeveo efeveo m eu te faço dizendo que eu sou eu sou eu, lheinstos, eu que eu faço o que eu fiz, mas eu não entro eu estou dizendo que eu me fiz, eu que tu me fiz, eu que eu fiz, eu que tu me fiz eu Me dê um tomando de boa e ter. Me dê um tomando pro seu bonitoite massa de disciplará. Tem uma se livre e precisa assistir agora? Stella! Você vai fazer vida horrível? Aqui você planeás western single. Você vai assustar tudo em prediction. Você vai assustando depois que isso vai passar. gente aqui você Se ele não se derrubar ou não, não existe. Eu quero dizer que você não sabe me perguntar. O que você diz? oe mônia se mwéopayam môriê a de ou o xôkata kibin ibe se a ia wainta a a xôn xôn o môki yi kába sorieto a yami sromba mati môri yô a mô la riki a de ouni a xôn xôn yami môri yi mô sumanare beka a xôbio do môri yô yami eshe a yami yunis o xônde yi mône e kwe so yavada a xôn xôn yami kába sorieto a yami xôri a de ouai e salami a xôn yami môni e kwe to yavada si jani moussiba ou kundo yi e xôn e kába sorieto a pokbo yi pota nan ni môri ni ori eto yi pa yi nò pati ndara po mômi enra po mômi enra po mômi a mômi shia a fidi yi a pa mi shia re a yivai ti a won re yi nan re ka won nou lè jekba dou eto yi ka jori ongmankanko ni pè baba mi abjijelit a wonan sò môni pè niyo a de ou onan lansò lè lori ta fin shira wale ti lori eto funto ni wè a de ou o shè kma tsaki a de ou o shè koko ni nou ikbe si a ye a wai e da sori kwe a kwa lopo e ninyo niyo la de ou won an lè sò lò kè e ba bè baba sò fu yin kbo di o lò ba yedakun a mò lè lò kò shi lakun kè wò kè wò wò nankbo e a chè lò to a lò miyò la de ou la tayye i sisi dò nò mi bòba sò lò fu yin bayi bòba lò mò mò bè a fi kè tete ya gwa nò biutè bàn lò kè tete ya mò bati yin lò toli mò mò bò alè to wiyen bò yon tunti lè yon senkan a mò bòba wò wò wà bayi a fi wà kè wò 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 tò yon konche ni a fi nwè e kè lò siye wò ni tolik bè kò bà bò 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 kè yemi a se la a se la wò miyò to jè bè e si wò tè jiton sepè lè a mò a wò kò wò tò jè wikè a he ta va sò fu yin bayi anakba jè yon kò mò bè yon tò nì tò mò bà tè tite kò wò kò tè tè bàn lì a jò a zu yinan bayi i a wbet jà i yon tò ti wà anuè jakan a iyon bayi i ek a cha a lu sò wè bò miy???? one aboli Bós, quando vocês não conseguem falar e vocês não conseguem falar, porque vocês não conseguem falar? Então, você pode falar de vocês também? Oram-se na hora eles se agradecer a vocês. em sopo dia patro solomão de novo até o chiche e 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.